Muito bem, abrimos o Cidade Alerta Paraíba desta sexta-feira, trazendo informações de uma operação na cidade de Lucena. O repórter Lucas Macieira está aguardando a ocorrência chegar na central de polícia, mas vem pra cá, a gente já conversa com ele pra saber o que é que a gente já tem aí de informações em relação a essa operação. Boa noite, meu querido Lucas Macieira. Olá, João Mar, boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. É justamente isso, falo nesse momento aqui entre a delegacia de homicídios e a central de flagrantes aqui na central de polícia no bairro do Geisel porque nesse momento está a caminho aqui da central de polícia um comboio da polícia militar da Paraíba porque está acontecendo nesse momento uma operação na cidade de Lucena. Nesse primeiro momento a gente já tem a informação que quatro suspeitos foram presos, inclusive com eles foi apreendido uma arma também, várias munições. Eles estavam dentro de uma caminhonete ali naquela região quando foram abordados por uma viatura da polícia que perceberam uma movimentação suspeita e assim que abordaram essa caminhonete viram que tinham quatro suspeitos dentro desse veículo com uma arma e várias munições aí muito provavelmente pra fazer alguma ação criminosa. Inclusive esses quatro homens que foram presos, inclusive estão aqui a caminho da central de polícia, da cidade da polícia, no bairro do Geisel. Eles são membros de uma facção criminosa com atuação lá na cidade de Lucena. Inclusive a gente tem noticiado aqui na TV Correio vários casos de violência, uma crescente onda de violência lá na cidade, no litoral norte, paraibano, por causa da ação dessas facções criminosas. Inclusive durante o fim de semana aconteceu um duplo homicídio na comunidade Carrapeta, ali no bairro de Fagundes, em Lucena. E hoje, pela madrugada, e na madrugada de hoje, na madrugada da quinta-feira para esta sexta-feira, um homem foi morto no bairro do Treze, próximo a esse bairro de Fagundes, que foi onde aconteceu esse duplo homicídio durante o fim de semana. Esse homem que foi morto hoje, ele estava dormindo quando teve a casa invadida e esses homens que acabaram matando, o atiraram nele várias vezes, ele acabou morto. Essa vítima foi identificada como Anderson Silva, ele é ex-presidiário, tem envolvimento com facções criminosas, já é conhecida ali na região por praticar diversos assaltos. E um ponto que realmente a polícia trabalha com essa suspeita é que tudo tenha sido fruto de uma guerra entre facções. Então, realmente, é uma onda de violência que a cidade vem passando. Inclusive, na segunda-feira dessa semana, surgiu a informação de que membros de uma facção criminosa que atua na cidade teria dado um toque de recolher aos comerciantes, aos moradores, porque haveria algum tipo de ataque. Mas a polícia militar, que atende aquela região, desmentiu essa informação, disse que isso não era uma notícia verdadeira, que as pessoas que falaram isso queriam, na verdade, criar o terror ali na cidade. Mas, de todo modo, ainda que essa informação realmente não tenha sido confirmada pela polícia militar, mas dá a dimensão da situação de violência e do medo dos moradores, de comerciantes que vivem ali naquela região. Como você falou, a gente está aqui na expectativa para a chegada desse comboio, porque essa operação começou ali no início da tarde. Desde as duas horas da tarde, já tem várias viaturas fazendo essas rondas ali nos bairros, conseguiram efetuar essas quatro prisões, conseguiram apreender arma, munições, mas a informação que nós temos é que eles também, além de fazer essa busca ali no bairro do 13, também foram para o bairro de Fagundes para tentar capturar mais pessoas suspeitas, mais pessoas envolvidas com o mundo da criminalidade. Inclusive, a gente está aqui esperando, aguardando essa chegada. Primeiramente, surgiu a informação de que esses presos seriam levados para a 6ª Delegacia, distrito ali na cidade de Santa Rita, mas depois a gente recebeu a informação que eles seriam trazidos aqui para a central de polícia, na central de flagrantes. A gente continua aqui dentro dessa expectativa, dentro dessa operação que está sendo comandada também pelo Major Bruno, que é o comandante ali do batalhão de turismo, que atende também aquela região ali do litoral norte. E a gente vai seguir aqui nessa expectativa da chegada desses presos. Qualquer nova informação, a gente volta na Cidade Alerta Paraíba, ou vocês aí de casa podem acompanhar durante a nossa programação amanhã também no Correio Verdade. João Mar. Ok, obrigado Lucas pelas informações. Minha gente, olha, de uma coisa não tenho dúvidas. A nossa polícia trabalha incansavelmente, incessantemente, abnegadamente, apesar do prende e solta da nossa justiça em função das leis fracas que esse país tem. Aliás, hoje de meio dia eu assisti ao programa Correio Verdade, apresentado pelo Paulo Neto, e vi a fala da Major Viviane, que é comandante lá da sexta, se não me engano, sexta, eu acho, não sei, sexta CIPM, a CIPM lá de Cabedelo, em relação à apreensão de um menor de idade, de extrema periculosidade, né? Estava dando um trabalho danado lá, a população ordeira de Bahia, a Major Viviane com a sua equipe, né? Também abnegada, determinada, já havia há poucos dias prendido esse, aliás, apreendido esse mesmo adolescente, já está solto de novo. Qual foi a fala dela? Mesmo um pouco decepcionada com esse prende e solta, mas aquela coisa, a gente não desiste. A gente prende ou apreende, a justiça solta, mas a gente corre atrás e prende de novo. Esse é o tipo de polícia que me representa, determinada, abnegada, incansável na persecução da bandidagem e pela nossa proteção, né? Graças a Deus que, independente aí dessas leis fajutas, nós temos uma polícia determinada e que trabalha incessantemente e incansavelmente 24 horas por dia para trazer esse tipo de resultado que nós mostramos agora. Quatro bandidos presos, muita arma e munição. Parabéns, então, ao brilhante trabalho aí das nossas forças policiais, em especial, neste caso, da nossa polícia militar.